Bota pra gravar também, bota todo mundo pra gravar, bota, bota! Bota no alto e me corta, bota no alto! Bota no alto e me corta! Bota no alto e me corta, bota no alto e me corta! Vou cortar duas, me par mil, vou cortar cinquenta! Vou desenhar, vendo? Desenha então, pra gente, desenha. Vou desenhar, ó. Porta, visita, cachorro. Para de escrever qualquer coisa aí, ô tryhard! Tryhard, tryhard o que, rapaz? Mano, você tá me desconceitando, você tá me desconceitando, caralho! Mano, mano, como assim, como assim? Bandido, os homens, consegue! What? Tá, eu vou falar o que que é, tá? Era suco de cacete, era suco de pau, era suco de pau. Mano, mano. Mano o que, velho? Como assim, tudo tá perto, mas nada certa? Eu nem tô perto, hein. Tão perto, mas tão longe. Não, o Fuji também desenha cabunda. Mano, vai se fuder, tá perfeito, tá ok, tá? Mano, não tem mais o que fazer, pô. Meu Deus, no último segundo, meu Deus! Mano, se vocês são burros, a culpa não é minha! O cara desenhou o Flash ali, mano. É Nescau! É o Flash, era verdade. Era o Flash, o jogo tá errado, mano, cala a boca. Desculpa, era o Flash, eu tô errado. Então pede desculpa direito. Meu Deus! O VX Gameplay, você me desculpa por ter gritado com você? Não. Ah, isso daí... Nerd, 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 Chitos! Mano, eu sou nerd mesmo, olha ali, eu sei X-Fuguets. Quê? Dá a resposta, dá a resposta aí, ô Falcon, vai, vai. Caliisaram! Logo alfinetei, velho. Ô, na moral, mano. Calcião! Meu Deus! Cara, vai se fuder, ô Falcon! Meu Deus, Falcon! O cara, o cara, ele falou a palavra, velho! Quento, cara, dá pra ver que é um alfinete, mano. Mas tu falou a palavra, mano, por quê? Rapaziada. Rapaziada, vocês não sabem jogar Gatic, não, velho? Um jogo, o Falcon não consegue ele. Mano, o cara não sabe jogar nenhum jogo, velho. Nenhum! Mano. Lua. Ah, como assim? Ah, ai, ó, tem um de complô. Que que é isso? Fácil. Porra, primo, pelo amor de Deus, né? Eu não faço ideia do que você... Nossa, você não acertou ainda, ô? Sou zonis? Não, cara, que porra. Ah, não. Ah, não. Ah, não! Pizza, cara, vai se fuder, irmão! Primeiro eu vou pegar a pessoa aqui, ela tá muito feliz. Calabreza! Aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? E aí... Ai, eu não tava de tanto, só que não tava. É isso aqui, na verdade. Ah, mano, ainda bem que eu não precisei de acento, porque eu sou burro. Por que que você fez o basquete, ô, bicho? Eu achei que era o basquete também. Nossa! Basquete! Geralmente tem ônibus no basquete. É porque eu queria... Não, era uma partida de basquete. Eu queria fazer a primeira pessoa, e aí o ônibus só chegou depois, entendeu? Hum, entendi. Eles estavam jogando basquete, daí o ônibus chegou pra teopelar todo mundo. Exatamente. Cara, você... É incrível. Ah, gente, eu acho que ele não sabe o que é. Eu vou só falar porque era outra palavra até que eu joguei, que eu falei, que era badejo. Eu não sei o que é um badejo. Eu não sei o que é isso, cara. Cara, então, se vira, irmão. É o que tem pra hoje, tá ligado? Poxa, a gente tá falando, mas não posso olhar. Pariu. Nossa vez, X, por que você não... Sério? Amoroso. 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 Gela a perna, é porque eu sou amoroso. Eu não entendo essas coisas. Eu também não, eu não sou amoroso, porra. É verdade, você é um verme. Mano, pelo amor de Deus, vocês são muito boos, cara. Mano, mano, é... Que porra, mano, é... Não é? Não é? Meu Deus. Peraí. Toma. Uou! Morra! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Toma, toma. Mano. Franga. Franga. Mano, tá perto? Caraca. Sim, mano. Que frango gostoso. Nossa, que lindo. Mano, mano. Que frango gostoso, mano. Gente, isso tá muito, muito, muito fácil, velho. Tá fácil mesmo, cara. Mano, eu boto o peito e falo, peito tá perto, peito... Ah, vai te fazer. Eu não sabia que tinha que ter palavra composta, porra. Cara, tem uma put... Uma seta ali no peito, vocês não acertaram, cara. Mas ele faltou depois. Chora, mas... Desculpa, perdoa, perdoa. Vambora. Caceta? Sim, suco de cacete. Demorei, demorei de escrever, mano. Eu esqueço que tem que falar e escrever ao mesmo tempo. Mano, eu quero fazer um... Vape. Panela de pressão. Panela de pressão. Eu não gosto dessa porra. Calma aí, como é que é mesmo? Eu não gosto dessa porra. Eu não gosto dessa porra. Ah, mano, ele fala! Caralho, dica, conta aí, a fruta, porra. Para de dar dica! Ô, 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 falco, é sério. Tem que calar a boca. Que boca, Falco. Caralho, eu tô dando dica! Não vai fazer dica! Eu quero dica, que caralho! Eu quero ser amoroso! Eu quero ser amoroso! Denuncia, denuncia! Eu quero ser amoroso! Denuncia, denunciei. Mano, o que foi esse? Perdeu o desenho. Beleza. Voltei pra quicar o Falco. Não! Quicaram o Falco. Agora ele não volta mais, velho. Minha salada! O que que é isso? Isso, o que que é isso? É isso? Sei lá, que porra é essa, mano? Fuge, você usa isso daí pra dar bunda. Ah! Entra aí. Entra na sala, entra aí. Entra aí na sala. Eu ia terminar de desenhar o peito peludo do cara. De gibadura, mano. Ah, por que que se vazou, mano? Ah, mano, o cara vazou e o de gibadura entrou, velho. De gibadura, não. Deixa eu te dar uma dica aí, ô Falcon. Quando você for desenhar, mano, você cola a boca com durex, tá ligado? Assim, mano? O que que é isso? Mano, acho que tá da hora. Tá da hora. Tá da hora. Só desenhou bem. Dá muito ganho o desenho. Eu tava botando verbo, família. Nossa, eu fui um verme. Ah, que merda. Aí foi Falcon, mano. Aí foi Falcon. É que ele botou o meu link no nome dele ali, mano. Aí... Agora fudeu, eu vou pro caralho. Aí, Falcon, o que que você vai desenhar, mano? Cala a boca. Aí, Falcon, o que que você vai desenhar, mano? Não, tá fácil. Ah, não! Calma, calma, calma. Tá fácil. Ó, vou bom desenhar, dá pra entender. Não é possível que pro... Mano. Cara... Mano, como é possível? Olha o que caiu pro cara, mano. Mano, por que que atirar vai logo pro Carioca, velho? Que porra é essa, mano? É isso que eu tô pensando. O que é isso, Jesus? Nossa. Amém. O que é isso, Jesus? Por que Jesus é assim, ó? Ah! Ai! Caralho, mas que barriga é essa, fi? É barriga do Bolsonaro isso aí, mano? A grávida já tá boa até, mano. Eu pensei que eu não vou acertar. Gostaram? Irmão, irmão. Silêncio que agora eu vou fazer um waste aqui, tá? Ah, silêncio o quê, mano? A gente tá falando até agora. Meu Deus, o que que é isso? Acertei! Mano, o que que é isso? Sorriu! Sorriu! É só banca. Nossa senhora. Que coisa horrível! Que coisa horrível! Sozones, Sozones, que porra era essa? Caralho, primo, que porra. Mano... Irmão, irmão! Todo mundo acertou, beleza? Todo mundo acertou, então você sabe o que que é. Eu também todo mundo acertou. Não vai meter essa mala, não, beleza? Só todo mundo acertou, beleza? Vai, vai. Tem um remedinho ali. Pode falar. Ih! Eu perco! Ih, Juliano, não esmolou. Ih, Ju, aí não dá, né? Aí não dá, né? Ô, Ju, o que que você faz isso em todo jogo, hein? É o quê? O que que você faz isso em todo jogo? Ah, é que minha mãe me fez assim, né? Mano, isso daí é coelho de mulher, não é fogão? Nossa senhora, mano. Obrigado. Uhul! Ô, coelho. É sério? É coisa de mulher, ajuda então, seu filho da puta. É isso. Acertei. Ai, meu Deus! Tá. Ai, coisa de mulher. Vocês estão cada vez piores, melhorem. Caralho, nossa! Fugi, você tá conseguindo a minha casa? Não, não, não! Perdão, perdão! Eu tava desenhando a minha casa, eu fugi. É exatamente assim, eu não tô lá atrás mesmo. Mano, mano. Normalmente uma cozinha é assim, não é? É exatamente. Melhore, coelho, melhore. Eu achei que era uma calça. Não, perdão aí. Isso é coisa... É coisa de mulher, mano. Nossa, caralho. Parabéns, coelho. Parabéns. Nossa! Família, família. Pausa. Pausa rapidão, por favor. Pausa rapidão, por favor. Olha quantos pontos tem o Falco. Pausa rapidão, por favor. Pausa rapidão, por favor. Seis. Não. Seis. Não, isso daqui não dá, isso daqui não dá. Mano, tá todo mundo acertando, só você que não! O que é essa, mano? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha que lindo! Ah! Entendi. Ah, eu tava tentando... Eu tava indo pra outro lado. Vai, vai, vai. Acerta aí, vai, Falcon. Acerta aí, Falcon. Eu vou acertar com a cara, seu filha da puta. Vai jogar hoje? Vai jogar hoje? Vamos jogar, Falcon? Vamos jogar? Bora jogar? O Shrek é o quê? O Shrek é o quê? Shrek é o quê? Ai, meu Deus do céu! Porra, de novo! Não, você podia deser o Shrek, porra! Você me descer a porra de um homem! Era o teu pai! Shrek é o quê? Mano... Porra! É um ogro, descer um Shrek, caralho! Porra! Gente! Que camo, que camo, que camo, Falcon! Que camo, Falcon! Que camo, Falcon! Que camo, Falcon!